Nós temos a classificação dessas tendências de acordo com esses autores. Aí, um dos pontos que eu lembro quando eu estudava para concursos da educação, o assunto tendências também era para mim um assunto muito difícil de entender. E eu tinha as mesmas, as mesmas dúvidas que vocês me apresentam aqui. Eu confundo a tendência com a outra, o representante de um, eu não sei qual que é essa, daquela. Quando junta tudo, eu não sei mais qual é qual, essas mesmas dificuldades. Então, por isso que eu estou passando aqui para vocês a partir dessas dificuldades, porque eu sei, eu passei por isso. E aí, diante disso, um dos pontos que eu tinha mais dificuldade também era justamente de onde eu vou tirar um material que realmente eu possa confiar e que vai cair na prova. Então, dentro dessa classificação das tendências que nós temos dos autores, nós temos aqui umas obras que são as mais cobradas nas nossas provas. E dentro dessa sua organização de estudo, de como você precisa estudar as tendências, você precisa ter esse conhecimento, tá? E aí, aqui eu apresento para vocês justamente esses autores mais cobrados, tá? Nós temos aqui Saviani, nós temos aqui Demival Saviani, nós temos o Luquez, nós temos Libânio, que é, com certeza, um dos mais cobrados, porque até a classificação das tendências que vamos mostrar aqui, que sempre aparece nas provas, é a classificação utilizada por Libânio, tá? E aí, com certeza, um dos mais cobrados, e aí, com certeza, um dos mais cobrados, e aí, com certeza, um dos mais cobrados,